Eu vejo que é um profissional que, logicamente, tem que receber apoio. Não é o dirigente trazer e jogar ele para a torcida. Jogar ele para a torcida. Não dá condição de trabalho, não dá uma condição de ter um elenco de qualidade. Eu não tenho esse preconceito contra treinadores estrangeiros que trabalham no Brasil. Porque eu trabalho fora do Brasil também. Então, eu sou aceito aqui, sou reconhecido aqui. Mas eu tenho apoio aqui. Eu tenho apoio aqui. Eu tenho reconhecimento. Então, o Vitor, que está chegando agora, o dirigente não pode deixar ele a torcida. Porque o torcedor é paixão. Principalmente, no Corinthians, é um bando de louco. Então, não pode deixar um resultado abalar. Não pode deixar acontecer, por exemplo, no Flamengo está acontecendo uma pressão. Até agora, a diretoria está tranquila. Eu acho que é o que tem que acontecer com o treinador no Corinthians também.